A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa hoje 16 dias e os efeitos já começam a ser sentidos por aqui. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. E com os embargos econômicos, a cotação do parril de petróleo disparou fazendo que o preço do produto aumentasse ainda mais aqui no Brasil. Isso foi suficiente para provocar uma correria aos postos de combustíveis antes que o aumento chegasse às bombas. Confira. O preço do combustível repassado pela Petrobras para as distribuidoras aumentou. O litro da gasolina sai de R$ 3,25 para R$ 3,86, enquanto o do diesel passa de R$ 3,61 para R$ 4,51. Com o reajuste, a gasolina terá alta de 18,77%, o que fez o valor do combustível subir mais do que o dobro em pouco mais de um ano. Os consumidores já demonstram insatisfação com o aumento. Neste posto de combustível, localizado na Avenida Miguel Rosa, zona sul de Teresina, o litro da gasolina ainda estava sendo vendido com valor sem o reajuste. Alguns motoristas enfrentaram filas enormes em alguns postos de combustíveis que ainda não reajustaram o valor. Infelizmente é uma consequência da guerra da Rússia, questão também do barril que aumentou, mas acabou o consumidor tendo que pagar o pato. Um absurdo, porque só aumenta as coisas, mas o salário não aumenta. Então é isso, é uma gasolina com absurdo de caro e que a gente infelizmente precisa colocar. O Adson Andrade aproveitou para abastecer, mas já pensa em deixar o carro na garagem e passar a andar de motocicleta. O resto é fazer isso, abastecer e depois tirar a popzinha da garagem, comprar uma capa de chuva, porque meu amigo não dá para rodar de carro mais não. Segundo o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis, a decisão de quando o reajuste será repassado ao consumidor é de cada empresário. É uma decisão de cada empresário. Se ele não repassa, ele não compra, nem sequer compra o produto novamente. Minha gente, a gente vai chegar quando a alimentação está um absurdo, o gás, gasolina, tudo. Onde é que nós vamos parar, minha gente? Eu queria entender. Um salário mínimo que a população está ganhando, a maioria da população ganhou um salário mínimo. Para fazer o quê? Botando gasolina de quase 10 reais. É isso, e a gente vai fazer o quê, minha gente? Com esse anúncio da Petrobras de reajuste no preço da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha, nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Nájela Fernandes, que já circulou aí por alguns postos de Teresina, para ver como é que está o valor do litro do combustível aqui na capital. Oi, Nájela, bom dia para você. Oi, Nájela, tudo bem? Bom dia para você. Oi, Nayara. No início, se a gente dar a nossa escalada aqui, você falou que ainda não tinha encontrado esse reajuste de ontem para hoje, de manhã, né? Porque ontem muitos postos já reajustaram, inclusive eu também fiz uma ronda quando eu estava vindo para cá. Eu encontrei o litro da gasolina comum de 7 reais e 4 centavos, o mais barato, e o mais caro, Nájela, acredite, quase 8 reais, 7,99. Aonde que a gente vai parar? O que você encontrou por aí? Bom dia. Oi, Nájela, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, levando em consideração que já tinha postos de gasolina, de combustíveis, vendendo a gasolina comum a mais de 7 reais, então, de fato, a maioria dos postos, por onde a gente já passou hoje cedinho pela manhã, a maioria ainda não registra aumento, mas os preços são bem diferentes. Como você disse, encontrou de 7 reais e 4 centavos, a gente já encontrou de 7,19, 7,29, 7,27, e até com aumento de 7 reais e 99 centavos. E aí a gente lembra, como mostrou a reportagem, que ontem foi um total desespero na cidade com a divulgação desse reajuste já para hoje, sexta-feira, pela Petrobras. Então, muita gente correu, sim, e fez fila nos postos de combustíveis para tentar encher o tanque do carro, para abastecer com esse preço ainda inferior. Não dá para dizer mais barato, porque barato não é, não é, Nájela? Então, a correria foi para conseguir encher o tanque do carro com esse preço ainda até de 6 reais e 98 centavos, por exemplo, porque até ontem era possível, sim, encontrar o litro da gasolina comum até esse valor. Nós estamos agora, Neyar, em um posto de combustível aqui na Zona Sul de Teresina, na Avenida Barão de Gurgueia. A gente já está aqui há um tempinho e não foi registrado ainda fila. Agora, nesse momento, a gente observa quatro veículos, chegando mais uma agora, cinco veículos aqui para abastecimento, mas fila mesmo hoje pela manhã, por onde nós passamos, nós não registramos nenhuma fila. E, inclusive, aqui mesmo na Zona Sul, enquanto a gente estava aqui, alguns motoristas pararam, conversaram com a gente e falaram, ó, aqui onde vocês estão, o valor da gasolina ainda está no preço anterior, no preço antigo, mas tem postos aqui na própria Zona Sul, onde já encontramos a gasolina comum de R$ 7,99. Portanto, pode ser que, no decorrer do dia, essas tabelas de preços mudem totalmente, não é, Neyar? O Fabrício está mostrando agora nas imagens. No letreiro, o valor ali, ó, da gasolina comum, R$ 7,27, não é? Pode ser que, daqui a pouco, esse valor suba um pouquinho. Mas aí, fila, hoje pela manhã, talvez a gente não esteja registrando, Neyar, justamente porque ontem, não é, muita gente conseguiu, sim, abastecer. E a gente lembra que essa alta na gasolina, na gasolina é de 18%, no diesel chega a 24% e tem aí também o preço do gás cozinha, que vai aumentar, ser reajustado em 16%. Lembrando ainda que o levantamento da própria Petrobras, Neyar, divulgou que essa escalada de preço de combustíveis aqui no Brasil teve início em janeiro de 2021. De lá para cá, já houve reajuste 13 vezes. E o último reajuste na gasolina, nos combustíveis registrado este ano foi no dia 11 de janeiro. E a expectativa aí é de um aumento de R$ 1,00, não é, no litro da gasolina comum. Enfim, vai fazer muita diferença, vai pesar muito no bolso de quem precisa abastecer, inclusive muita gente até diariamente.